A Secretaria de Agricultura de São Paulo, atenção, vai realizar o mutirão do catástrofe ambiental rural pelo interior paulista. O objetivo é acelerar a regularização dos imóveis rurais. O sistema mostra a propriedade por cima. É uma imagem georreferenciada que permite visualizar com detalhes tudo o que existe ali. É através desta plataforma da Secretaria de Agricultura de São Paulo que o produtor pode regularizar o imóvel rural. Lá no passado, o produtor fez a sua declaração informando todas as características da sua propriedade, em termos de APP, reserva legal, área que ele utiliza, o perímetro dessa propriedade. Nós estamos verificando essas informações conforme os parâmetros da lei e devolvendo a ele, mostrando se está conforme ou não, se há alguma inconsistência entre o que está na nossa plataforma, entre os mapas e aquela informação que ele declarou. O cadastro ambiental rural é obrigatório para todos os imóveis rurais e agrega as informações ambientais. Quase 370 mil cadastros já foram analisados pelo sistema, mas apenas 4% com aceite do produtor. Como o CAR é autodeclaratório, o proprietário precisa concordar com essas informações. Por isso, a falta de resposta tem gerado muita preocupação. Ele precisa ter esse conhecimento do resultado dessa análise para que ele possa fazer um aceite dentro do sistema. Se ele aceita ou não o que foi verificado dentro da sua propriedade, buscando, logicamente, a regularização ambiental do seu imóvel. Se ele não aceitar. Se ele não aceitar, ele tem todo o direito de recusar, logicamente, essa análise e fazer uma nova proposta. A Secretaria de Agricultura de São Paulo vai realizar um mutirão do Cadastro Ambiental Rural pelo interior paulista. A ação já começa neste 8 de setembro no município de Borborema. Depois será a vez de Itápolis e Novo Horizonte. Nossa equipe escolheu os municípios com maior número de propriedades agrícolas. Então, qualquer mutirão que a gente faça lá pode ter um resultado muito rápido, muito grande. Por exemplo, Itápolis passa de 2 mil propriedades. Borborema, que é um município pequeno, uma cidade pequena, mas num município muito grande, passa de mil propriedades. Então, esse é o critério que nós estabelecemos. Maior número de propriedades. Então, a gente arma uma tenda lá, junto, em parceria com a Prefeitura, com os sindicatos locais, com todo mundo interessado. E a gente faz o serviço render mais rápido. Pelo que a gente entendeu, a Secretaria da Agricultura já fez toda a parte dela. O Estado de São Paulo fez. Está precisando a gente, eu, produtora, todo produtor que está aí, a gente agora acessar a plataforma e fazer a nossa parte. Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Governo de São Paulo.